Gente, a Dual Form é uma unha base de silicone que você consegue fazer com vários produtos. É uma unha flexível. Eu tô fazendo aí uma preparação que eu tô fazendo a unha com a Dual Form. O interessante do Dual Form é que ela é uma unha reutilizável, né? Você pode usá-la e reutilizar, né? Tirar em cima da unha depois, usar em outra cliente ou na mesma cliente. É uma unha muito prática de fazer. Vai diminuir seu tempo de mesa. Você vai conseguir fazer a unha de 30 a 40 minutos. No meu curso online do Dual Form Master, você vai aprender a fazer vários tipos de técnicas, usando vários produtos com a Dual Form. Francesinha encapsulada com glitter, francesinha encapsulada comum, né? Com aquele branco. Aí a gente vem, gente, ó. A gente vem e tira, ó, o Dual Form, tá? Não fica na unha, tá? É muito legal de fazer essa técnica. Você pode usar vários produtos. No curso online eu explico com alguns produtos que você vai conseguir fazer essa técnica. É muito rápida de fazer. A unha fica maravilhosa. Você dispensa o uso de cola, tip. Tem alguns produtos que você usa com ela que não precisa de cabine, né? E tem algumas técnicas que você vai fazer que você vai precisar de cabine. Então, o nosso curso é um curso completo. Aí embaixo fica perfeito, ó. Então, gente, quer fazer o curso? Clica aqui no Saiba Mais e te vejo lá no curso, hein?